CAPÍTULO 6 O TRABALHO DO SONHO Sonhos absurdos, atividade intelectual nos sonhos No curso de nossas interpretações dos sonhos esbarramos tantas vezes no elemento do absurdo que não mais podemos adiar o momento de investigar sua origem e seu eventual significado. E isso, porque convém lembrar que o caráter absurdo dos sonhos tem proporcionado àqueles que negam o valor deles um de seus principais argumentos para encará-los como o produto sem sentido de uma atividade mental reduzida e fragmentada. Começarei por dar alguns exemplos nos quais o absurdo é apenas aparente e desaparece. Tão logo o sentido do sonho é examinado mais detidamente. Eis aqui dois ou três sonhos que versam, por acaso, como talvez pareça a primeira vista, sobre o pai morto do sonhador. 1. Este é o sonho de um paciente que perdera o pai seis anos antes. O pai sofrerá uma grave calamidade. Estava viajando no trem noturno, que descarrilara. Os assentos do vagão se entrechocaram e sua cabeça foi comprimida de um lado ao outro. O sonhador o viu então deitado numa cama, com um ferimento no supercílio esquerdo que se estendia em direção vertical. Ficou surpreso de que tivesse havido uma calamidade com o pai, visto que já estava morto, como acrescentou ao relatar-me o sonho. Como estavam claros os olhos dele. De acordo com a teoria dominante dos sonhos, teríamos de explicar o conteúdo desse sonho da seguinte maneira. Para começar, devemos supor que, enquanto imaginava o acidente, o sonhador deve ter se esquecido de que o pai jazia em seu túmulo há vários anos, mas, à medida que o sonho prosseguiu, essa lembrança deve ter emergido, levando-o à surpresa ante seu próprio sonho enquanto ele ainda dormia. A análise nos ensina, contudo, que é visivelmente inútil procurar esse tipo de explicações. O sonhador encomendará um busto do pai a um escultor e o vira pela primeira vez dois dias antes do sonho. Era nisso que ele havia pensado como uma calamidade. O escultor nunca vira seu pai e trabalhara utilizando fotografias. No dia imediatamente anterior ao sonho, o sonhador, em sua devoção filial, mandara um velho criado da família ao estúdio para ver se ele faria a mesma opinião da cabeça de mármore, a saber, que era muito estreita nas têmporas de um lado ao outro. O paciente passou então a recordar o material que contribuíra para a produção do sonho. Sempre que seu pai era atormentado por preocupações de negócios ou dificuldades familiares, ele tinha o hábito de pressionar as mãos sobre as têmporas, como se sentisse a cabeça larga demais e quisesse comprimi-la. Quando o paciente contava quatro anos, estivera presente na ocasião em que uma pistola, que fora acidentalmente carregada, havia disparado e enegrecido os olhos do pai. Como estavam claros os olhos dele? No ponto da testa em que o sonho situou o ferimento do pai aparecia um sulco profundo, durante sua vida, sempre que ele estava pensativo ou triste. O fato de esse sulco ter sido substituído no sonho por um ferimento levou à segunda causa excitante do sonho. O sonhador tirara uma fotografia de sua filhinha. A chapa lhe havia escorregado das mãos e, quando ele apanhou, havia uma rachadura que se estendia perpendicularmente pela testa da menina, indo até o supercílio. Ele não pôde evitar uma premonição supersticiosa a esse respeito, visto que, dias antes do falecimento de sua mãe, ele quebrara uma chapa fotográfica com o retrato dela. O absurdo desse sonho não passava, assim, do resultado de um descuido na expressão verbal, que não soube distinguir o busto e a fotografia da pessoa real. Qualquer um de nós poderia dizer olhando para uma fotografia, há algo errado com papai, não acha? A aparência de absurdo no sonho teria sido fácil de evitar, e, se nos fosse dado julgar por esse exemplo único, ficaríamos inclinados a pensar que o aparente absurdo fora permitido ou mesmo deliberado? 2 Eis aqui outro exemplo, semelhante em quase todos os aspectos, de um de meus próprios sonhos. Perdi meu pai em 1896. Após sua morte, meu pai desempenhava um papel político entre os magiares e os reunira politicamente. Vi nesse ponto uma imagem pequena e indistinta, uma multidão de homens, como se estivessem no hashtag, alguém de pé sobre uma ou duas cadeiras, com outras pessoas ao seu redor. Lembrei-me de como ele se parecera com Garibaldi em seu leito de morte, e fiquei contente de que aquela promessa se tivesse realizado. O que poderia ser mais absurdo do que isso? Foi um sonho ocorrido numa época em que os húngaros tinham sido arrastados pela obstrução parlamentar para um estado de legalidade mergulhado na crise da qual foram salvos por Colomãs Zéu. O detalhe trivial de a cena do sonho aparecer em imagens de tamanho tão diminuto não deixou de ter importância para sua interpretação. Nossos pensamentos oníricos costumam ser representados em imagens visuais que parecem ter mais ou menos o tamanho natural. A imagem que eu via em meu sonho, contudo, era a reprodução de uma xilogravura inserida numa história ilustrada da Áustria, que exibia Maria Tereza no hashtag Dieta de Pressburg no famoso episódio de Moriamur pro Regi Nostro. Tal como Maria Tereza na fotografia, meu pai, no sonho, estava cercado pela multidão. Mas ele estava de pé sobre uma ou duas cadeiras. Ele os tinha reunido e, portanto, era um juiz-presidente. Um elo de ligação foi proporcionado pela expressão alemã coloquial não precisaremos de nenhum juiz. Os que o estávamos rodeando havíamos de fato observado como meu pai se parecia, em seu leito de morte, com Garibaldi. Ele tivera uma elevação de temperatura post-mortem, ficando suas maçãs do rosto enrubecidas e cada vez mais vermelhas. Ao recordar isso, meus pensamentos prosseguiram involuntariamente, um de Interim e Eximlos em Schenilag, o Azunzali Bandit, das Gemene. Esses pensamentos elevados prepararam o terreno na análise para o aparecimento de algo que era comum em outro sentido. A elevação de temperatura post-mortem de meu pai correspondeu às palavras após sua morte no sonho. Seu sofrimento mais agudo fora causado por uma paralisia completa, obstrução, dos intestinos durante suas últimas semanas. Daí decorreu toda sorte de pensamentos desrespeitosos. Um de meus contemporâneos que perderam o pai enquanto ainda estava no curso secundário, nessa ocasião, eu mesmo ficara profundamente emocionado e me oferecera para ser seu amigo, certa feita me contou, desdenhosamente, como uma de suas parentes passara por uma experiência dolorosa. Seu pai caíra morto na rua e fora levado para casa, quando despiram o cadáver, verificou-se que no momento da morte, ou post-mortem, ele tivera uma evacuação. A filha se sentira tão desgostosa com isso que não conseguia impedir que esse detalhe odioso lhe perturbasse a lembrança do pai. Chegamos aqui ao desejo que se corporificou nesse sonho. Erguer-se ante os olhos dos filhos, após a morte, grande e maculado, quem não desejaria isto? O que aconteceu com o absurdo do sonho? Seu aparente absurdo deve-se apenas ao fato de ele ter fornecido uma imagem literal de uma figura de retórica que é em si perfeitamente legítima e na qual habitualmente desprezamos qualquer absurdo envolvido na contradição entre duas partes. Nesse exemplo, mais uma vez, é impossível fugir à impressão de que o aparente absurdo é intencional e foi deliberadamente produzido. A frequência com que as pessoas mortas aparecem em sonhos, interagindo e se associando conosco como se estivessem vivas, tem causado surpresa desnecessária e produzido algumas explicações notáveis, que põem em grande destaque nossa falta de compreensão dos sonhos. Não obstante, a explicação desses sonhos é muito óbvia. É frequentemente nos apanharmos pensando, se meu pai fosse vivo, o que diria sobre isto? Os sonhos são incapazes de expressar um-se dessa ordem, salvo representando a pessoa em questão como presente em alguma situação específica. Assim, por exemplo, um rapaz que recebera uma grande herança do avô sonhou, numa época em que se recriminava por ter gasto uma considerável soma de dinheiro, que seu avô estava vivo novamente e lhe pedia contas. E quando, por não cairmos nessa cilada, protestamos que afinal de contas a pessoa em questão está morta, o que consideramos como uma crítica ao sonho é, na realidade, uma ideia consoladora de que a pessoa morta não viveu para testemunhar o acontecimento, ou um sentimento de satisfação por ela já não poder interferir. Há um outro tipo de absurdo que ocorre nos sonhos com parentes mortos mas não expressa ridicularização nem escárnio. Indica um extremo grau de repúdio e, desse modo, possibilita representar uma ideia recalcada que o sonhador preferiria encarar como totalmente impensável. Parece impossível elucidar tais sonhos, a menos que se tenha em mente o fato de que os sonhos não estabelecem diferença entre o que é desejado e o que é real. Por exemplo, um homem que cuidara do pai durante sua última doença e ficara profundamente acabrunhado com sua morte teve o seguinte sonho absurdo algum tempo depois. O pai estava vivo de novo e conversava com ele em seu estilo usual, mas, isso é que foi notável, ele havia realmente morrido, só que não o sabia. Este sonho só se torna inteligível se, após as palavras mas ele havia realmente morrido, inserirmos em consequência do desejo do sonhador, e se explicarmos que o que ele não sabia era que o sonhador tivera esse desejo. Enquanto cuidava do pai, o filho desejara repetidamente que ele morresse, isto é, tivera o que, a rigor, era um pensamento piedoso, no sentido de que a morte poderia pôr termo aos sofrimentos dele. Durante o luto, após a morte do pai, até mesmo esse desejo compassivo tornou-se tema de autorecriminação inconsciente, como se, por meio disso, ele tivesse realmente contribuído para abreviar a vida do homem inferno. O despertar dos impulsos infantis primitivos do sonhador contra o pai tornou possível que essa autorecriminação se expressasse como um sonho, mas foi precisamente o fato de o instigador do sonho e os pensamentos diurnos serem tão diametralmente opostos que exigiu o aspecto absurdo do sonho. É verdade que os sonhos com mortos amados pelo sonhador levantam problemas difíceis na interpretação do sonho e que nem sempre podem ser satisfatoriamente solucionados. A razão disso se encontra na ambivalência emocional de cunho particularmente acentuado que domina a relação do sonhador com a pessoa morta. É muito comum, nos sonhos dessa espécie, a pessoa morta ser trotada, de início, como se estivesse viva, depois, subitamente, revelar-se morta e, numa parte posterior do sonho, estar viva outra vez. Isso tem o efeito de confundir. Por fim, ocorreu-me que essa alternância entre morte e vida visa representar a indiferença do sonhador. Tanto se me dá que ele esteja vivo ou morto. Essa indiferença, evidentemente, não é real, mas apenas desejada, destina-se a ajudar o sonhador a repudiar suas atitudes emocionais muito intensas e a miúde contraditórias, tornando-se assim uma representação onírica de sua ambivalência. Em outros sonhos em que o sonhador interage com pessoas mortas, a seguinte regra muitas vezes ajuda a nos orientar, não havendo no sonho nenhuma menção ao fato de que o homem morto está morto, o sonhador se está equiparando com ele, está sonhando com sua própria morte. Se, no curso do sonho, o sonhador de repente diz a si próprio com surpresa, ora, mas ele já morreu há tanto tempo, está repudiando essa equiparação e negando que o sonho signifique sua própria morte. Mas de bom grado confesso a impressão de que a interpretação dos sonhos está longe de ter revelado todos os segredos dos sonhos dessa natureza. 3 No exemplo que exporei a seguir, pude surpreender o trabalho do sonho no próprio ato de fabricar intencionalmente um absurdo para o qual não havia margem alguma no material. Foi extraído do sonho que me despertou de meu encontro com o cônjito quando eu estava partindo em viagem de férias. Eu estava num tibur e ordenei ao cocheiro que me levasse a uma estação. Não posso ir com o senhor ao longo da própria linha férrea, disse eu, depois de ele ter levantado alguma objeção, como se eu o tivesse fatigado demais. Era como se eu tivesse viajado com ele parte da distância que normalmente se percorre de trem. A análise produziu as seguintes explicações dessa história confusa e sem sentido. No dia anterior, eu alugaram Tio Buri para me levar a uma rua afastada em Dorpache. O condutor, contudo, não sabia onde ficava a rua e como tendem a fazer essas excelentes pessoas, ficou a dar voltas e mais voltas, até que, finalmente, notei o que estava acontecendo e lhe indiquei o caminho certo, acrescentando alguns comentários sarcásticos. Uma cadeia de ideias a qual eu retornaria depois, na análise, levou-me desse condutor aos aristocratas. Na ocasião, foi apenas a ideia passageira de que o que nos impressiona nos aristocratas, a nós da plebe burguesa, é a preferência que eles têm por ocupar o lugar do condutor. O condutor, de fato, era o condutor do carro do Estado na Áustria. A frase seguinte do sonho, todavia, referia-se ao meu irmão, que eu estava sim identificando com o condutor do veículo. Naquele ano, eu havia cancelado uma viagem que faria com ele à Itália. Não posso ir com você pela própria linha do trem. E esse cancelamento fora uma espécie de castigo pelas queixas que ele costumava fazer no sentido de que eu tinha o hábito de cansá-lo demais nessas viagens, isso apareceu no sonho sem alterações, ao insistir em me deslocar muito depressa de um lugar para outro e em ver demasiadas belezas no único dia. Na noite do sonho, meu irmão me acompanhar até a estação, mais de cera pouco antes de chegarmos lá, na estação ferroviária suburbana adjacente ao terminal da linha principal, para ir a por Kersdorf pela linha suburbana. Fiz-lhe notar que ele poderia ficar um pouco mais comigo indo até por Kersdorf pela linha principal, em vez da suburbana. Isso levou ao trecho do sonho em que percorri de Tilbury parte da distância que normalmente se percorre de trem. Foi uma inversão do que havia ocorrido na realidade, uma espécie de argumento tuku-ok. O que eu dissera a meu irmão tinha sido, você pode percorrer na linha principal, em minha companhia, a distância que percorreria pela linha suburbana. Provoquei toda a confusão do sonho ao colocar carro no lugar de linha suburbana, o que, aliás, foi muito útil para reunir as figuras do condutor e de meu irmão. Dessa maneira, consegui produzir no sonho algo sem sentido, que parece quase impossível de desenredar e é quase uma contradição direta do meu comentário anterior no sonho, não posso ir com o senhor pela própria linha do trem. Dado, porém, que não havia necessidade alguma de eu confundir a ferrovia suburbana com um carro, devo ter preparado propositadamente toda essa história enigmática do sonho. Mas, com que propósito? Agora descobriremos o significado do absurdo nos sonhos e os motivos que fazem com que ele seja consentido ou mesmo criado. A solução do mistério neste sonho foi a seguinte, eu precisava que houvesse nesse sonho algo de absurdo e ininteligível ligado à palavra farém, porque os pensamentos oníricos incluíam um certo juízo que pedia representação. Uma noite, quando me encontrava na casa da hospitaleira e espirituosa senhora que aparecia como zeladora numa das outras cenas do mesmo sonho, eu ouvira duas charadas, que não pude solucionar. Uma vez que elas eram conhecidas do restante do grupo, fiz um papel um tanto ridículo em minhas vãs tentativas de encontrar as respostas. Elas dependiam de trocadilhos com as palavras mas como em Vorfare, creio eu, diziam o seguinte, dererbefiotis, derkutis xertutis são e engederates, ingrabirrutis são. O patrão manda, o cocheiro faz. Todos o têm, na tumba des. Resposta, Vorfare em seguir viagem e ascendência, mais literalmente, ir adiante antepassados. O que causava uma confusão especial era que a primeira metade da segunda charada era idêntica à da primeira, dererbefiotis, derkutis xertutis aunistis gederates, ingederu e egirrutis são. O patrão manda, o cocheiro faz. Nem todos o têm, no berço des. Resposta, nas comem seguir atrás e descendência, mais literalmente, vir depois e descendentes. Quando vi o cônjito seguir viagem com tanta imponência e quando, depois disso, entrei no estado de espírito de Fígaro, com suas observações sobre a bondade dos grandes senhores por se terem dado ao trabalho de nascer, de se tornar em descendência, essas duas charadas foram adotadas pelo trabalho do sonho como pensamentos intermediários. Visto que os aristocratas podiam ser facilmente confundidos com condutores e visto que houve época, em nossa parte do mundo, em que um condutor era chamado de schuager cocheiro e cunhado, o trabalho de condensação pôde introduzir meu irmão na mesma imagem. Entretanto, o pensamento onírico que agia por trás de tudo isso dizia, é absurdo orgulhar-se dos ancestrais, é preferível ser um antepassado. Esse julgamento de que algo é absurdo foi o que produziu aparência de absurdo no sonho. E isso também esclarece o enigma remanescente nessa obscura região do sonho, ou seja, a razão por que pensei já ter viajado com o condutor antes um sonho se torna absurdo, portanto, quando o julgamento de que algo é absurdo figura entre os elementos incluídos nos pensamentos oníricos, isto é, quando qualquer das cadeias de ideias inconscientes do sonhador tem por motivo a crítica ou a ridicularização. O absurdo, por conseguinte, é um dos métodos pelos quais o trabalho do sonho representa uma contradição, juntamente com outros métodos como a inversão, no conteúdo do sonho, de uma relação material nos pensamentos oníricos, ou a exploração da sensação de inibição motora. Todavia, o absurdo num sonho não deve ser traduzido por um simples não, destina-se a reproduzir o estado de ânimo dos pensamentos oníricos que combinam o escárnio ou o riso com a contradição. É somente com tal finalidade em vista que o trabalho do sonho produza algo ridículo. Também aqui ele dá uma forma manifesta a uma parcela do conteúdo latente. Na realidade, já deparamos com um exemplo convincente de um sonho absurdo com esse tipo de sentido, o sonho, interpretei-o sem nenhuma análise, da encenação de uma ópera de Wagner que durou até 15 para as 8 da manhã e no qual a orquestra era regida de uma torre. Ele evidentemente queria dizer, este é um mundo às avessas e uma sociedade maluca, a pessoa que merece algo não o consegue, e a pessoa que não se importa com algo realmente o consegue, e nesse aspecto, a sonhadora estava comparando o seu destino com o de sua prima. Tampouco é por mero acaso que nossos primeiros exemplos de absurdo no sonho se relacionaram com um pai morto. Nesses casos, as condições para a criação de sonhos absurdos se reúnem de maneira característica. A autoridade exercida pelo pai provoca a crítica de seus filhos já numa tenra idade, e a severidade das exigências que lhes faz leva-os, para seu próprio alívio, a ficarem de olhos abertos para qualquer fraqueza do pai, entretanto, a devoção filial evocada em nossa mente pela figura do pai, particularmente após sua morte, torna mais rigorosa a censura, que impede qualquer crítica desse tipo de ser conscientemente expressa. 4. Eis outro sonho absurdo sobre um pai morto. Recebi uma comunicação da Câmara Municipal de Minha Terra Natal, referente aos honorários devidos pela manutenção de alguém no hospital no ano de 1851, que fora exigida por um ataque que esse alguém tivera em minha casa. Isso me pareceu engraçado, pois, em primeiro lugar, eu ainda não era nascido em 1851, em segundo, meu pai, com quem isso poderia estar relacionado, já estava morto. Fui vê-lo no quarto ao lado, onde ele estava deitado em sua cama, e lhe contei isso. Para minha surpresa, ele se lembrou de que, em 1851, tinha se embriagado certa vez e tivera de ser trancafiado ou detido. Isso acontecera numa época em que ele trabalhava para a firma T? Quer dizer que você também costumava beber? Perguntei, você se casou logo depois disso? Calculei que, naturalmente, eu nascera em 1856, que parecia ser o ano imediatamente seguinte ao ano em questão. A partir da discussão anterior, concluiríamos que a insistência com que este sonho exibia seus absurdos só poderia ser tomada como indicadora da presença, nos pensamentos oníricos, de uma polêmica particularmente acirrada e apaixonada. Assim sendo, ficaremos extremamente surpresos ao observar que, neste sonho, a polêmica se deu abertamente, e que meu pai foi o objeto explícito de ridicularização. Tal franqueza parece contradizer nossos pressupostos acerca da ação da censura ligada ao trabalho do sonho. A situação se tornará mais clara, porém, ao se perceber que, neste exemplo, meu pai foi simplesmente apresentado como um testa de ferro e que a disputa realmente se dava com outra pessoa que só apareceu no sonho numa única ilusão. Enquanto o que, normalmente, o sonho versa sobre uma rebelião contra outra pessoa por trás de quem se oculta o pai do sonhador, a que se deu o oposto. Meu pai fora transformado num espantalho para encobrir outra pessoa, e o sonho teve permissão de tratar dessa maneira indisfarçada uma figura que, em geral, era tratada como sagrada, porque, ao mesmo tempo, eu sabia com certeza que não era realmente a ele que se aludia. Que era esse o estado de coisas ficou demonstrado pela causa excitante do sonho. É que ele ocorreu depois de eu ter tomado conhecimento de que um de meus colegas mais velhos, cuja opinião era considerada acima de qualquer crítica, havia expressado sua desaprovação e surpresa ante o fato de o tratamento psicanalítico de um de meus pacientes já ter entrado em seu quinto ano. As primeiras frases do sonho aludiam, sob um disfarce transparente, ao fato de, por algum tempo, esse colega haver assumido as obrigações que meu pai já não podia cumprir, honorários devidos, manutenção no hospital, e de, quando nossas relações começaram a ser menos amistosas, eu ter me envolvido no mesmo tipo de conflito emocional que, ao surgir um desentendimento entre pai e filho, é inevitavelmente produzido. Graças à posição ocupada pelo pai e assistência anteriormente prestada por ele. Os pensamentos oníricos protestaram amargamente contra a reprimenda de que eu não estava progredindo mais depressa, reprimenda é que, aplicando-se primeiro a meu tratamento do paciente, estendeu-se depois a outras coisas. Conheceria ele alguém, pensei, que pudesse ir mais depressa? Será que não percebia que, salvo por meus métodos de tratamento, essas condições eram inteiramente incuráveis e duravam a vida toda? O que eram quatro ou cinco anos comparados a uma vida inteira, especialmente considerando que a existência do paciente fora tão facilitada durante o tratamento? Grande parte da impressão de absurdo desse sonho foi ocasionada pelo encadeamento de frases de diferentes partes dos pensamentos oníricos sem qualquer transição. Assim, a frase foi vê-lo no quarto ao lado, etc., abandonou o assunto de que vinham tratando as frases anteriores e reproduziu corretamente as circunstâncias em que informei a meu pai ter ficado noivo sem consultá-lo. Essa frase, portanto, relembrava-me o admirável desprendimento demonstrado pelo ancião nessa oportunidade, contrastando com o comportamento de um terceiro, de mais outra pessoa. Convém observar que o sonho recebeu permissão para ridicularizar meu pai porque, nos pensamentos oníricos, ele era reconhecido, com irrestrita admiração, como um modelo para outras pessoas. E da própria natureza de toda censura que, dentre as coisas proibidas, ela permita que se digam as que são falsas, e não as que são verdadeiras. A frase seguinte, no sentido de ele se lembrar que tinha se embriagado certa vez e fora trancafiado por isso, já não dizia respeito a nada que se relacionasse com o meu pai na realidade. Aqui, a figura que ele representava era nada mais, nada menos que o grande Maynard, cujas pegadas eu seguira com profunda veneração e cujo comportamento para comigo, após um breve período de predileção, transformara-se em hostilidade e indisfarçada. O sonho me fez lembrar que ele próprio me contara que, em certa época de sua juventude, entregara-se ao hábito de se embriagar com cloroforme e que, por causa disso, tivera de ir para um sanatório. Fez-me lembrar também de outro incidente com ele, pouco antes de sua morte. Havíamos travado uma acirrada controvérsia, por escrito, sobre o tema da histeria masculina, cuja existência ele negava. Quando o visitei e durante sua enfermidade fatal indaguei sobre suas condições, ele se estendeu um pouco sobre seu estado e terminou com estas palavras, você sabe, sempre fui um dos casos mais claros de histeria masculina. Estava sim admitindo, para minha satisfação e espanto, aquilo que por tanto tempo contestara obstinadamente. Mas a razão por que me foi possível, nessa cena do sonho, utilizar meu pai como um disfarce para me inerte não residia em qualquer analogia que eu houvesse descoberto entre as duas figuras. A cena era uma representação concisa, mas inteiramente apropriada, de uma frase condicional nos pensamentos oníricos, cuja íntegra dizia, se ao menos eu tivesse sido a segunda geração, o filho de um professor ou de um ofrate conselheiro áulico, certamente teria progredido mais depressa. No sonho, transformei meu pai num ofrate e professor. O mais clamoroso e perturbador absurdo do sonho reside em seu tratamento da data 1851, que me parecia não diferir de 1856, como se uma diferença de cinco anos não tivesse importância alguma. Mas isso era exatamente o que os pensamentos oníricos procuravam expressar. Quatro ou cinco anos eram o intervalo durante o qual desfrutei do apoio do colega que mencionei antes nesta análise, mas eram também o período durante o qual eu fizera minha noiva esperar por nosso casamento, e era também, por uma coincidência fortuita, avidamente explorada pelos pensamentos oníricos, o tempo que fiz meu paciente mais antigo esperar por uma recuperação completa. O que são cinco anos? Perguntavam os pensamentos oníricos, no que me concerne, esse prazo não é nada, não conta. Tenho bastante tempo à minha frente. E, assim como acabei conseguindo aquilo, embora não acreditassem, também realizarei isto. Afora isso, contudo, o número 51 em si, sem os algarismos relativos ao século, foi determinado num outro sentido, a rigor, oposto, e foi também por isso que apareceu no sonho diversas vezes. 51 é a idade que parece particularmente perigosa para os homens, conheci colegas que morreram subitamente nessa idade, entre eles, um que, após longas demoras, fora nomeado professor poucos dias antes de sua morte. 5 Aqui temos mais um sonho absurdo que joga com números. Um de meus conhecidos, o Sr. M., fora atacado num ensaio com um injustificado grau de violência, ao que todos pensamos, por ninguém menos que Goethe. O Sr. M., naturalmente, ficou arrasado com o ataque. Queixou-se amargamente dele com algumas pessoas que o acompanhavam à mesa, sua veneração por Goethe, entretanto, não foi afetada por essa experiência pessoal. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos, que me pareciam improváveis. Goethe morreu em 1832. Uma vez que seu ataque ao Sr. M. teria naturalmente sido feito antes disso, o Sr. M. devia ser um homem muito jovem na ocasião. Pareceu-me uma noção plausível que tivesse 18 anos. Eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos, de modo que todo meu cálculo se desfazia na obscuridade. A propósito, o ataque estava contido no famoso ensaio de Goethe sobre a natureza. Logo encontraremos meios de justificar o absurdo desse sonho. O Sr. M., com que eu travara conhecimento em meio a algumas pessoas que me acompanhavam à mesa, pedira-me não muito antes que examinasse seu irmão, que estava apresentando sinais de paralisia geral. A suspeita era correta, na ocasião dessa visita, aconteceu um episódio embaraçoso, pois no decorrer da conversa, o paciente, sem nenhuma razão justificável, revelou coisas íntimas sobre seu irmão ao falar de suas loucuras juvenis. Eu havia perguntado ao paciente o ano de seu nascimento e o fizera efetuar várias pequenas somas, para testar a debilitação de sua memória, embora, aliás, ele ainda ficasse perfeitamente à altura dos testes. Logo pude ver que, no sonho, eu próprio me havia comportado como um paralítico. Eu não tinha muita certeza do ano, porém, em que escrevíamos. Outra parte do material do sonho derivava de outra fonte recente. O editor de uma revista médica, com quem eu mantinha relações amistosas, publicara uma crítica altamente desfavorável, arrasadora, do último livro de meu amigo berlinense Folha. A crítica fora escrita por um profissional muito jovem, que tinha pouco discernimento. Achei que tinha o direito de intervir e repreendi o editor por isso. Ele expressou um vivo pesar por haver publicado a crítica, mas se recusou a fazer qualquer retificação. Assim, cortei relações com a revista, mas, em minha carta de desligamento, expressei a esperança de que nossas relações pessoais não fossem afetadas pelo acontecimento. A terceira fonte do sonho fora um relato que eu acabara de escutar de uma paciente a respeito da doença mental de seu irmão e de como ele havia entrado em delírio frenético, aos gritos de natureza. Natureza. Os médicos acreditavam que sua exclamação provia-se do fato de ele ter lido notável ensaio de Goethe sobre esse assunto, e que isso mostrava que ele se vinha extenuando em seus estudos de filosofia natural. Quanto a mim, preferi pensar no sentido sexual em que essa palavra é usada aqui, até mesmo pelas pessoas menos instruídas. Essa minha ideia ao menos não foi refutada pelo fato de o pobre rapaz, em seguida, ter mutilado seus próprios órgãos genitais. Ele tinha 18 anos na ocasião de seu surto. Posso acrescentar que o livro de meu amigo que fora tão severamente criticado, fica-se pensando se o autor é que é louco, ou se nós mesmos o somos, dissera outro crítico, versava sobre os dados cronológicos da vida, e mostrava que a duração da vida de Goethe era um múltiplo de um número de dias que tem importância na biologia. Logo, é fácil perceber que, no sonho, eu me estava colocando no lugar de meu amigo. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos. Mas comportei-me como um paralítico, e o sonho foi um amontoado de absurdos. Desse modo, os pensamentos oníricos diziam com ironia, Naturalmente, ele meu amigo, F, é que é o tolo, o maluco, vocês os críticos e que são os gêmeos que sabem de tudo. É claro que, por acaso, não seria o inverso, não é mesmo? Havia muitos exemplos dessa inversão no sonho. Por exemplo, Goethe atacava o rapaz, o que é absurdo, ao passo que ainda é fácil para um homem bastante jovem atacar Goethe, que é imortal. Além disso, fiz os cálculos a partir do ano da morte de Goethe, ao passo que fizera o paralítico calcular a partir do ano de seu nascimento, onde esse sonho já foi mencionado. Mas eu também me havia comprometido a mostrar que nenhum sonho é induzido por outros motivos que não os egoístas. Logo, preciso explicar o fato de, no presente sonho, ter tornado minha causa de meu amigo e ter me colocado em seu lugar. A força de minha convicção crítica na vida de Vigília não basta para explicar isso. A história do paciente de 18 anos, contudo, e as diferentes interpretações de sua exclamação natureza, eram alusões à oposição em que eu mesmo me encontrava perante muitos médicos, por causa de minha crença na etiologia sexual das psiconeuroses. Podia dizer a mim mesmo, o tipo de crítica que foi aplicado a seu amigo será aplicado a você, na verdade, em certa medida, já foi. O ele do sonho, portanto, pode ser substituído por nós, sim, vocês têm toda razão, nós é que somos os tolos. Havia no sonho um lembrete muito claro de que meia reza de Tur, na ilusão ao ensaio breve mas primorosamente escrito de Goethe, pois quando, ao final de meu tempo de escola, eu hesitava na escolha de uma carreira, foi escutar esse ensaio lido em voz alta numa conferência pública que me fez optar pelo estudo das ciências naturais. Num ponto anterior deste volume, dispus-me a mostrar que outro sonho em que meu próprio não aparecia era, não obstante, egoísta. Em, relatei um curto sonho no qual o professor M. dizia, meu filho, humilpe expliquei que este erra apenas um sonho introdutório, preliminar a outro em que eu realmente desempenhava um papel. Eis aqui o sonho principal que faltava, introduzindo uma forma verbal absurda e ininteligível que requer explicação. Por causa de certos acontecimentos que haviam ocorrido na cidade de Roma, tornara-se necessário retirar as crianças para local seguro. Isso foi feito. A cena transcorreu depois em frente a um portal, portas duplas no estilo antigo, a porta romana em Siena, como me dei conta durante o próprio sonho. Eu estava sentado na borda de uma fonte, extremamente deprimido e quase em lágrimas. Uma figura feminina, uma criada ou freira, trouxe dois meninos e os entregou ao pai deles, que não era eu. O mais velho dos dois era claramente meu filho maior, não via o rosto do outro. A mulher que trouxeram o menino pediu-lhe que lhe desse um beijo de despedida. Ela era singular por ter um nariz vermelho. O menino recusou-se a beijá-la, mas, estendendo a mão em sinal de despedida, disse Alfgesieres a ela e, depois, Alfgesieres a nós dois, ou a um de nós. Tive a impressão de que esta segunda frase denotava uma preferência. Este sonho foi construído com base num emaranhado de pensamentos provocados por uma peça que eu assistira, chamada das Neu e Gueto o Novo Gueto. O problema judaico, a preocupação com o futuro dos filhos, a quem não se pode dar uma pátria, a preocupação de educá-los de tal maneira que possam movimentar-se livremente e através das fronteiras, tudo isso era facilmente reconhecível entre os pensamentos oníricos correspondentes. Junto às águas da Babilônia nos sentamos e choramos. Siena, como Roma, é famosa por suas belas fontes. Quando Roma aparecia num de meus sonhos, era preciso que eu encontrasse um substituto para ela em alguma localidade que me fosse conhecida. Perto da porta romana, em Siena, viramos um edifício grande e fiericamente iluminado. Soubemos que era o manicomio, o asilo de loucos. Pouco antes de ter o sonho, eu ouvira dizer que um homem de credo religioso igual ao meu fora era obrigado a renunciar a um cargo que obtivera com grande esforço num manicômio estatal. Nosso interesse é despertado pela frase Alf Gezeres, num ponto em que a situação do sonho levaria a esperar por Alf Wiedersen, bem como por seu oposto inteiramente sem sentido, Alf Gezeres. De acordo com informações que recebi de filologistas, Gezeres é uma palavra hebraica genuína, derivada do verbo goizer, e sua melhor tradução é sofrimentos impostos ou fatalidade. Uso dessa palavra na gíria nos inclinaria a supor que seu significado é de pranto e lamentação. Um Gezeres era um neologismo particular meu e foi a primeira palavra a chamar minha atenção, só que, de início, nada pude extrair dela. Entretanto, o breve comentário ao final do sonho, no sentido de que um Gezeres denotava uma preferência sobre Gezeres, abriu a porta as associações e, ao mesmo tempo, há uma elucidação da palavra. Uma relação análoga ocorre no caso do caviar, o caviar sem sal é mais apreciado que o salgado. Caviar para o general, pretensões aristocráticas, por trás disso havia uma alusão jocosa a uma pessoa de minha casa que, por ser mais moça do que eu, cuidaria de meus filhos no futuro, ao que eu esperava. Isso se harmonizou com o fato de que outra pessoa de minha casa, nossa excelente babá, fora reconhecivelmente retratada na empregada ou freira do sonho. Não existia ainda, contudo, nenhuma ideia transicional entre salgado, sem sal e Gezeres, um Gezeres. Esta foi fornecida por fermentado, não fermentado. Em sua fuga do Egito, os filhos de Israel não tinham tempo para deixar que sua massa de pão crescesse, em memória disso, até hoje comem pão sem fermento na Páscoa. Neste ponto, posso inserir uma repentina associação que me ocorreu durante essa parte da análise. Lembrei-me de como, na Páscoa anterior, meu amigo de Berlim e eu estávamos passeando pelas ruas de Breslau, cidade em que éramos forasteiros. Uma garotinha perguntou-me o caminho para determinada rua e fui obrigado a confessar que não sabia, e comentei com meu amigo, vamos esperar que, quando crescer, essa garotinha mostre mais discriminação na escolha das pessoas a quem pedir que a orientem. Pouco depois, avistei uma placa numa porta com os dizeres Dr. Herodes. Horário de consulta tomara, comentei, que nosso colega não seja médico de crianças. Entre mentes, meu amigo ia me expondo suas ideias sobre a significação biológica da simetria bilateral iniciar a uma frase com as palavras se tivéssemos um olho no meio da testa, como um ciclope. Isso levou ao comentário do professor no sonho introdutório, meu filho, o Miope, e fui então levado à fonte principal de Gezeres. Muitos anos antes, quando esse filho do professor, M, hoje um pensador independente, sentava-se ainda nos bancos escolares, foi acometido por uma doença dos olhos que, declarou o médico, dava motivos para preocupação. Ele explicou que, enquanto a afecção permanecesse de um lado só, não teria importância, mas, se passasse para o outro olho, seria um caso grave. A afecção desapareceu completamente no primeiro olho, mas, pouco depois, apareceram realmente sinais de que o outro estava sendo afetado. A mãe do menino, aterrorizada, imediatamente mandou chamar o médico ao local afastado do interior onde se encontravam. O médico, porém, passou-se então para o outro lado. Por que a senhora está fazendo esses Gezeres? Indagou a mãe numa exclamação, se um dos lados ficou bom, o outro também ficará. E tinha razão. E agora devemos considerar a relação de tudo isso comigo e com minha família. O banco de escola em que o filho do professor M dera seus primeiros passos no conhecimento fora presenteado por sua mãe a meu filho mais velho, em cujos lábios, no sonho, pus as frases de despedida. É fácil adivinhar um dos desejos a que essa transferência deu margem. É que a construção do banco da escola avisava também a poupar a criança da miopia e de um distúrbio unilateral. Daí o aparecimento, no sonho, de miope, e, por trás disso, ciclope, da referência à bilateralidade. Minha preocupação com a unilateralidade tinha mais de um sentido, podia referir-se não apenas à unilateralidade física, mas também à unilateralidade do desenvolvimento intelectual. E não seria precisamente essa preocupação que, a sua maneira louca, a cena do sonho contradizia. Depois de se voltar para um lado para dizer palavras de despedida, a criança se voltou para o outro lado para dizer o contrário, como que visando a restaurar o equilíbrio. Era como se estivesse agindo com a devida atenção à simetria bilateral. É frequente, portanto, os sonhos serem mais profundos quando parecem mais insensatos. Em todas as épocas da história, aqueles que tinham algo a dizer mas não podiam dizê-lo sem perigo enfiaram prontamente a carapuça do bobo. A plateia que se dirigia a seu discurso proibido tolerava-o mais facilmente quando podia, ao mesmo tempo, rir e lisonjear-se com a ideia de que as palavras inoportunas eram claramente absurdas. O príncipe da peça, que teve de se disfarçar de louco, comportou-se exatamente como fazem os sonhos na realidade, assim, podemos dizer dos sonhos o que dizia Anglet de si próprio, ocultando as condições verdadeiras sob um manto de graça e inteligibilidade, sou louco apenas com honor noroeste, quando sopro o vento sul, sei distinguir um falcão de uma garça. Dessa maneira, solucionei o problema do absurdo nos sonhos, demonstrando que os pensamentos oníricos nunca são absurdos, nunca, pelo menos, nos sonhos das pessoas sadias, e que o trabalho do sonho produz sonhos absurdos e sonhos que contém elementos absurdos isolados quando se depara com a necessidade de representar alguma crítica, ridicularização ou escárnio que possa estar presente nos pensamentos oníricos. Minha tarefa seguinte é mostrar que o trabalho do sonho não consiste em nada além de uma combinação dos três fatores que já mencionei, e de um quarto que ainda tenho de mencionar, que não executa outra função senão a de traduzir os pensamentos oníricos de acordo com as quatro condições a que está sujeito, e que a questão de a mente atuar nos sonhos com todas as suas faculdades intelectuais ou com apenas parte delas está mal colocada e desconsidera os fatos. Uma vez, contudo, que existem muitos sonhos em cujo conteúdo se exprimem juízos, fazem-se críticas e se expressam valorizações, em que se sente surpresa ante algum elemento singular do sonho, em que se fazem tentativas de explicação e se entra em argumentações, devo agora passar a enfrentar as objeções decorrentes desse tipo de fatos mediante a apresentação de alguns exemplos escolhidos. Minha resposta em síntese é a seguinte, tudo o que aparece nos sonhos como atividade aparente da função de julgamento deve ser encarado, não como uma realização intelectual do trabalho do sonho, mas como pertencente ao material dos pensamentos oníricos e deles tendo sido retirada para o conteúdo manifesto do sonho como uma estrutura acabada. Posso até levar mais longe esta acerção. Mesmo os juízos formulados depois de acordar sobre um sonho que foi lembrado e os sentimentos em nós despertados pela reprodução de tal sonho fazem parte, em grande medida, do conteúdo latente do sonho e devem ser incluídos em sua interpretação. 1. Já citei um exemplo notável disto. Uma paciente recusou-se a me contar um sonho porque não era suficientemente claro. Ela vira alguém no sonho, mas não sabia se era seu marido ou seu pai. Seguiu-se então um segundo fragmento de sonho em que aparecia uma lata de lixo e isso deu origem à seguinte recordação, quando montar a residência pela primeira vez, ela um dia comentara em tom de brincadeira, na presença de um jovem parente que estava visitando a casa, que sua tarefa seguinte seria adquirir uma nova lata de lixo. Na manhã do outro dia, chegou-lhe uma dessas latas, mas estava cheia de lírios do vale. Esse fragmento do sonho servira para representar uma expressão coloquial alemã, não criado com o meu próprio esterco. Concluída a análise, constatou-se que os pensamentos oníricos estavam relacionados com os efeitos secundários de uma história que a sonhadora ouvira quando jovem, a respeito de como uma moça tivera um bebê e não se sabia com clareza quem era realmente o pai. Aqui, portanto, a representação onírica transbordara para os pensamentos de vigília, um dos elementos dos pensamentos oníricos encontrou representação num julgamento de vigília formulado sobre o sonho como um todo. 2. Aqui temos um caso semelhante. Um de meus pacientes teve um sonho que lhe pareceu interessante, porque, imediatamente após acordar, ele disse a si mesmo, preciso contar isso ao médico. O sonho foi analisado e produziu as mais claras alusões a um caso amoroso que ele havia iniciado durante o tratamento e sobre o qual decidir é não me dizer nada. 3. Eis um terceiro exemplo de minha própria experiência. Estava indo para o hospital com pergunta por um bairro em que havia casas e jardins. Ao mesmo tempo, tinha noção de que já vira esse bairro muitas vezes em sonhos. Não sabia orientar-me muito bem por ali. Ele me indicou uma estrada que levava, dobrando a esquina, a um restaurante, fechado, não um jardim. Lá, perguntei pela senhora. Doni e fui informado de que ela morava num quartinho dos fundos com três filhos. Dirigi-me para lá, mas, antes de chegar, encontrei uma figura indistinta com minhas duas filhinhas, levei-as comigo depois de ter ficado com elas um pouquinho. Uma espécie de recriminação contra minha mulher por havelas deixado lá. Quando acordei, tive um sentimento de grande satisfação, cuja razão expliquei a mim mesmo como sendo que eu iria descobrir, a partir dessa análise, o significado do já sonhei com isso antes. De fato, porém, a análise não me ensinou nada sobre isso, o que me revelou foi que a satisfação pertence ao conteúdo latente do sonho e não a qualquer juízo emitido sobre ele. Minha satisfação prendia-se ao fato de meu casamento haver me trazido filhos. Pergunta era uma pessoa cujo rumo na vida correra por algum tempo paralelo ao meu, que depois me deixara para trás tanto social quanto materialmente, mas cujo casamento não trouxera filhos. Os dois acontecimentos que ocasionaram o sonho servirão, em vez de uma análise completa, para indicar seu sentido. Na véspera, eu havia lido num jornal o anúncio da morte da senhora, dona Y, que transformei em Doni no sonho, que morrera de parto. Minha mulher me disse que a falecida fora atendida pela mesma parteira que a assistira no nascimento de nossos dois filhos mais novos. O nome dona me chamara atenção porque eu tinha encontrado pela primeira vez pouco antes, num romance em inglês. A segunda ocasião do sonho foi fornecida pela data em que ocorreu. Foi na noite anterior ao aniversário de meu filho mais velho, que parece possuir alguns dotes poéticos. 4. Experimentei o mesmo sentimento de satisfação ao acordar do sonho absurdo de meu pai haver desempenhado um papel político entre os magiares após sua morte, e a razão que dei a mim mesmo para esse sentimento foi que ele era uma continuação do sentimento que acompanhará a última parte do sonho. Lembrei-me de como ele se parecera com Garibaldi em seu leito de morte, e fiquei contente de que aquilo se tivesse realizado, havia uma continuação que eu tinha esquecido. A análise permitiu-me preencher essa lacuna no sonho. Era uma menção ao meu segundo filho, a quem eu dera o prenome de uma grande figura histórica Cromwell que me atraíra intensamente na juventude, especialmente depois de minha visita à Inglaterra. Durante o ano que antecedeu o nascimento desse filho, eu havia decidido usar esse nome, caso fosse um menino, e com ele saldeio recém-nascido, com um sentimento de extrema satisfação. É fácil perceber como a megalomania suprimida dos pais se transfere, em seus pensamentos, para os filhos, e parece bastante provável que esta seja uma das maneiras pela qual a supressão desse sentimento, que se faz necessária na vida real, é efetivada. O direito do menino de aparecer no contexto desse sonho decorreu do fato de que ele acabara de ter a mesma infelicidade, facilmente perdoável tanto numa criança quanto num moribundo, de sujar as roupas de cama. Compare-se, em relação a isso, Sturister juiz-presidente, literalmente juiz de cadeira ou de fezes e desejo expresso no sonho de se erguer ante os olhos dos filhos grande e maculado. 5. Passo agora a considerar as expressões de juízo emitidas no próprio sonho, mas não continuadas na vida de vigília ou transpostas para ela. Na busca de exemplos delas, minha tarefa será grandemente auxiliada se eu puder fazer uso de sonhos que já registrei com outros objetivos em vista. O sonho do ataque de Goethe ao Sr. M parece conter um grande número de atos de juízo. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos, que me pareciam improváveis. Isto tem toda aparência de ser uma crítica à ideia absurda de que Goethe pudesse ter feito um ataque literário a um jovem de minhas relações. Pareceu-me uma noção plausível que tivesse 18 anos. Também isso soa exatamente como resultado de um cálculo, embora, é verdade, um cálculo idiota. Por fim, eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos parece ser um exemplo de incerteza ou dúvida num sonho. Desse modo, todos esses pareciam ser atos de julgamento feitos pela primeira vez no sonho. Mas a análise mostrou que seu enunciado pode ser tomado de outra maneira, à luz da qual eles se tornam indispensáveis para a interpretação do sonho, enquanto, ao mesmo tempo, todo e qualquer vestígio de absurdo é eliminado. A frase Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos colocou-me no lugar de meu amigo, que estava realmente procurando lançá-lo sobre os dados cronológicos da vida. Isso retira da frase sua importância como um juízo que protestasse contra o absurdo das frases anteriores. A oração intercalada, que me pareceram improváveis, era da mesma categoria que a subsequente, pareceu-me uma noção plausível. Eu tinha usado quase exatamente essas palavras com a senhora que me contara o caso clínico de seu irmão, parece-me uma noção improvável que seus gritos de natureza natureza, tenham tido algo que ver com Goethe, parece-me muito mais plausível que essas palavras tenham tido o sentido sexual com que a senhora está familiarizada. É verdade que aqui se emitiu um julgamento, não no sonho, porém, mas na realidade, e numa ocasião que foi relembrada e explorada pelos pensamentos oníricos. O conteúdo do sonho apropriou-se desse juízo exatamente como de qualquer outro fragmento dos pensamentos oníricos. O número 18, ao qual o juízo do sonho estava absurdamente ligado, preserva um vestígio do contexto real do qual o juízo foi extraído. Por fim, eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos destinou-se simplesmente a levar mais longe minha identificação com o paciente paralítico, em cujo exame, feito por mim, esse aspecto fora realmente levantado. A solução do que constitui na aparência atos de julgamento nos sonhos pode servir para nos lembrar as regras estabelecidas no início deste livro para se executar o trabalho de interpretação, a saber, que devemos desprezar aparente coerência entre os componentes do sonho como uma ilusão não essencial, e que devemos rastrear a origem de cada um de seus elementos independentemente. O sonho é um conglomerado que, para fins de investigação, deve ser novamente decomposto em fragmentos. Por outro lado, contudo, é preciso observar que está em ação nos sonhos uma força psíquica que cria essa concatenação aparente, ou seja, que submete o material produzido pelo trabalho do sonho a uma elaboração secundária. Isso nos coloca frente a frente com as manifestações de uma força e cuja importância avaliaremos posteriormente, como o quarto dos fatores que participam da construção dos sonhos. 6 Aqui temos mais um exemplo de um processo de julgamento operando num sonho que já registrei. No sonho absurdo da comunicação proveniente da Câmara Municipal, perguntei, você se casou logo depois disso? Calculei que, naturalmente, eu nascera em 1856, que parecia ser o ano imediatamente seguinte ao ano em questão. Tudo isso estava revestido da forma de um conjunto de conclusões lógicas. Meu pai se casara em 1851, imediatamente após seu ataque, eu, é claro, era o mais velho da família e nascera em 1856. Que, E, D, O, N, A, Como sabemos, essa falsa conclusão foi tirada a bem da realização de desejo, e o pensamento onírico predominante dizia, quatro ou cinco anos não são nada, isso não conta. Todos os passos desse conjunto de conclusões lógicas, por mais semelhantes que sejam em seu conteúdo e forma, poderiam ser explicados de outra maneira como determinados pelos pensamentos oníricos. Era o paciente, cuja longa análise meu colega criticara, que decidira casar-se imediatamente após o término do tratamento. A forma de minha conversa com meu pai no sonho se parecia com um interrogatório ou um exame relembrou-me também um professor da universidade que costumava anotar pormenores exaustivos dos estudantes que se inscreviam para suas aulas, data de nascimento, 1856, patre. Em resposta a isto, dava-se o primeiro nome do pai com uma terminação latina e nós, os estudantes, presumíamos que o Ofret tirava do prenome do pai conclusões que nem sempre podiam ser tiradas do nome do próprio aluno. Assim, tirar uma conclusão no sonho não passava de uma repetição do tirar conclusões que aparecia como um fragmento do material dos pensamentos oníricos. Algo de novo emerge disto. Quando aparece uma conclusão no conteúdo do sonho, não há dúvida de que ela decorre dos pensamentos oníricos, mas pode estar presente nestes como um fragmento de material relembrado ou pode reunir uma série de pensamentos oníricos numa cadeia lógica. De qualquer modo, porém, uma conclusão no sonho representa uma conclusão nos pensamentos oníricos. Neste ponto, podemos reiniciar nossa análise do sonho. O interrogatório do professor levou a uma lembrança do registro dos estudantes universitários, que, no meu tempo, era redigido em matim. Levou ainda a reflexões sobre o curso de meus estudos acadêmicos. Também os cinco anos prescritos para os estudos médicos foram muito pouco para mim. Prossegui em meu trabalho, imperturbável, por vários anos mais e, em meu círculo de relações, era encarado como um malandro e duvidavam que algum dia eu o concluiria. Então me decidi rapidamente a fazer meus exames e passei a despeito do atraso. Aqui estava um novo reforço dos pensamentos oníricos com que eu confrontava meus críticos desafiadoramente, ainda que vocês não o acreditem, por eu não me haver apressado, eu vou conseguir, vou levar meus estudos médicos a uma conclusão. As coisas já aconteceram assim muitas vezes. Esse mesmo sonho, em seu trecho inicial, continha algumas frases as quais dificilmente se poderia recusar o nome de argumentação. Essa argumentação nem ao menos era absurda e bem poderia ter me ocorrido no pensamento de vigília, achei engraçada, no sonho, a comunicação da Câmara Municipal, uma vez que, em primeiro lugar, eu ainda não vi era ao mundo em 1851 e, em segundo, meu pai, com quem isso poderia estar relacionado, já estava morto. Ambas essas afirmações eram não apenas corretas em si mesmas, mas concordavam precisamente com os argumentos reais que eu apresentaria se realmente recebesse uma comunicação desse tipo. Minha análise anterior do sonho mostrou que ele brotara de pensamentos oníricos profundamente amargos e derrisórios. Se pudermos também presumir que havia fortes razões para a atividade da censura, compreenderemos que o trabalho do sonho tinha todos os motivos para produzir uma refutação perfeitamente válida de uma sugestão absurda, seguindo o modelo contido nos pensamentos oníricos. A análise mostrou, no entanto, que o trabalho do sonho não tivera liberdade de ação para estabelecer esse paralelo, mas fora obrigado, para esse fim, a utilizar material oriundo dos pensamentos oníricos. Era exatamente como se houvesse uma equação algébrica, contendo, além de algarismos, sinais de soma e de subtração, índices e radicais, e como se alguém tivesse de copiá-la sem entendê-la, passando tanto os símbolos operacionais quanto os algarismos para sua cópia, mas misturando-os todos. Os dois argumentos no conteúdo do sonho puderam ter sua origem traçada até o seguinte material, era-me aflitivo pensar que algumas das premissas subjacentes e minhas explicações psicológicas das psiconeuroses estavam fadadas a despertar ceticismo e riso quando encontradas pela primeira vez. Por exemplo, eu fora levado a supor que as impressões do segundo ano de vida e, por vezes, até mesmo o primeiro, deixavam um traço duradouro na vida emocional daqueles que mais tarde iriam adoecer, e que essas impressões, embora distorcidas e exageradas em muitos aspectos pela memória, poderiam constituir o primeiro e mais profundo fundamento dos sintomas histéricos. Os pacientes, a quem eu explicava isso em algum momento apropriado, costumavam parodiar esse conhecimento recém-adquirido, declarando que estavam prontos a buscar lembranças datadas de uma época em que ainda não tinham nascido. Era perfeitamente esperável que minha descoberta do inesperado papel desempenhado pelo pai nos primeiros impulsos sexuais das pacientes deparasse com uma recepção semelhante. Não obstante, eu tinha sólida convicção de que essas duas hipóteses eram verdadeiras. À guisa de confirmação, lembrei-me de alguns exemplos em que a morte do pai ocorrera quando a criança ainda estava em idade muito tenra, e nos quais certos acontecimentos posteriores, de outra maneira inexplicáveis, provavam que a criança, ainda assim, havia preservado, inconscientemente, lembranças da figura que tão cedo desaparecera de sua vida. Eu estava ciente de que essas minhas duas acerções repousavam na extração de conclusões cuja validade seria contestada. Assim, foi uma vitória da realização de desejo que precisamente o material das conclusões que eu temia serem contestadas fosse empregado pelo trabalho do sonho para tirar conclusões que era impossível contestar. 7. No início de um sonho em que mal toquei até agora, havia uma clara expressão de assombro ante o tema que havia emergido. O velho Brook devia ter me atribuído alguma tarefa? Estranhamente, relacionava-se com a dissecação da parte inferior de meu próprio corpo, minha pélvis e minhas pernas, que eu via diante de mim como se estivesse na sala de dissecação, mas sem notar sua ausência em mim mesmo e também sem nenhum traço de qualquer sentimento de horror. Louise N. estava de pé a meu lado e fazendo o trabalho comigo. A pélvis tinha sido esviscerada e era visível ora em seu aspecto superior, ora no inferior, estando os dois misturados. Podiam-se ver espessas protuberâncias cor de carne, que, no próprio sonho, fizeram-me pensar em hemorroidas. Algo que estava em cima disso e que se assemelhava a papel prateado amassado também teve de ser cuidadosamente retirado. Depois, eu estava novamente de posse de minhas pernas, andando pela cidade. Mas, por estar cansado, apanhei um táxi. Para meu espanto, o táxi entrou pela porta de uma casa que se abriu e o deixou passar por um corredor que dobrava uma esquina no final e, por fim, levava de novo ao ar livre. Finalmente, eu estava escorcionando numa paisagem mutável com um guia ao pino que carregava meus pertences. Parte do caminho ele me carregou também, por consideração por minhas pernas cansadas. O terreno era pantanoso e andávamos pela beirada, havia pessoas sentadas no chão como peles vermelhas ou ciganos, entre elas, uma moça. Antes disso, eu estiver avançando sobre o terreno escorregadio com uma constante sensação de surpresa por poder fazê-lo tão bem após a dissecação. Por fim, chegamos a uma casinha de madeira em cuja extremidade havia uma janela aberta. Lá, o guia me colocou no chão e pôs duas tábuas de madeira que já estavam preparadas sobre o peitorio da janela, de modo a fazer uma ponte sobre o abismo que tinha de ser cruzado a partir da janela. Nesse ponto, fiquei realmente amedrontado por causa de minhas pernas, mas, em vez da esperada travessia, vi dois homens adultos deitados em bancos de madeira que ficavam junto às paredes da cabana e o que pareciam ser duas crianças dormindo ao lado deles. Era como se o que iria possibilitar a travessia não fossem as tábuas, mas as crianças. Acordei sobressaltado. Quem quer que já tenha feito até mesmo a menor ideia da extensão da condensação nos sonhos facilmente imaginará o número de páginas que seria preenchido por uma análise integral desse sonho. Felizmente, contudo, no presente contexto, só preciso tomar um ponto dele, que fornece um exemplo de assombro nos sonhos, como exibido pela interpolação estranhamente. Fora este o pretexto do sonho, Louise N., a dama que me assistia em meu trabalho no sonho, andara-me visitando. Empreste-me alguma coisa para ler, dissera. Ofereci-lhe sela, de Rideragard. Um livro estranho, mas repleto de um sentido oculto, comecei a explicar-lhe, o eterno feminino, a imortalidade de nossas emoções nesse ponto, ela me interrompeu. Já o conheço. Não tem nada de sua própria autoria? Não, minhas próprias obras imortais ainda não foram escritas. Bem, e quando é que podemos esperar por essas suas chamadas explicações últimas, que você prometeu que até nós acharíamos legíveis? Perguntou ela, com uma ponta de sarcasmo. Nesse ponto, percebi que alguém mais me estava admoestando por sua boca e silenciei. refleti sobre a dose de autodisciplina que me estava custando oferecer ao público até mesmo o meu livro sobre sonhos, onde eu teria de revelar tanto do meu próprio caráter. Das Best-Wars do Wissen-Kant Darfist-Dudem-Bubendoshinist-Sagen A tarefa que me fora imposta no sonho de fazer a dissecação de meu próprio corpo, era, portanto, minha autoanálise, que estava ligada a meu fornecimento de uma explicação de meus sonhos. Era apropriado que o velho Brook entrasse aqui, já nos primeiros anos de meu trabalho científico, ocorreu-me deixar pendente uma descoberta minha, até que uma enérgica repreensão dele me forçou a publicá-la. Os outros pensamentos iniciados por minha conversa com Louise e Annie eram profundos demais para se tornarem conscientes. desviaram-se na direção do material que fora evocado em mim pela menção de C, de Rideragard. O juízo estranhamente remontava esse livro a outro, Ertel Fitewald e o coração do mundo, do mesmo autor, e numerosos elementos do sonho derivavam-se desses dois romances imaginativos. O terreno pantanoso pelo qual as pessoas tinham de ser carregadas e o abismo que tinham de atravessar por meio de tábuas trazidas por elas foram retirados de C, Os Peles Vermelhas, A Moça e a Casa de Madeira, de Ertel Fitewald. Em ambos os romances, o guia é uma mulher, ambos versam sobre viagens perigosas, enquanto se descreve uma estrada cheia de riscos e quase nunca trilhada, que leva a uma região ainda não descoberta. A sensação de cansaço em minhas pernas, segundo uma anotação que descobri ter feito sobre o sonho, fora uma sensação real durante o dia. Provavelmente combinava com um estado de ânimo abatido e com uma reflexão dubitativa, por quanto tempo minhas pernas me carregarão? O final da aventura em se é que a guia, em vez de descobrir a imortalidade para si própria e para os outros, perece no misterioso fogo subterrâneo. Um temor desse tipo estava inequivocamente em ação nos pensamentos oníricos. A Casa de Madeira era também, sem dúvida, um ataúde, ou seja, a sepultura. Mas o trabalho do sonho realizou uma obra-prima em sua representação desse mais indesejado de todos os pensamentos, através de uma realização de desejo. É que eu já estivera numa sepultura antes, mas era uma sepultura etrusca desenterrada perto de Orvieto, uma câmara estreita com dois bancos de pedra ao longo das paredes, onde jaziam os esqueletos de dois homens adultos. O interior da casa de madeira no sonho tinha a aparência exata dela, só que a pedra fora substituída por madeira. O sonho parece ter dito, se tens de descansar numa sepultura, que seja uma sepultura etrusca. E, efetuando essa substituição, ele transformou a mais lúgubre das expectativas numa que era altamente desejável. infelizmente, como em breve saberemos, o sonho pode transformar em seu oposto a representação que acompanha um afeto, mas nem sempre o próprio afeto. Por conseguinte, acordei sobressaltado, mesmo depois de ter emergido com êxito a ideia de que os filhos talvez possam realizar o que o pai não conseguiu, uma nova ilusão ao estranho romance em que a identidade de uma pessoa é preservada através de uma série e de gerações por mais de dois mil anos? 8 Incluída em outro de meus sonhos houve uma expressão de surpresa ante algo que eu experimentara nele, mas a surpresa foi acompanhada por uma tentativa tão notável, rebuscada e quase brilhante de explicação que, nem que seja apenas por ela, não posso resistir a submeter o sonho inteiro à análise, independentemente de ele possuir dois outros pontos que despertam o nosso interesse. Eu estava viajando pela linha ferroviária Sud-Bami na noite de 18 para 19 de julho e, enquanto dormia, escutei a chamada outurne, dez minutos. Pensei imediatamente em Olotur e as lesmas do mar, num museu de história natural, que este fora o lugar em que homens valentes haviam lutado em vão contra o poder superior do governante de seu país, sim, a contrarreforma na Áustria, era como se fosse um lugar na Estíria ou no Tirol. Vi então indistintamente um pequeno museu em que as relíquias ou pertences desses homens eram preservados. Eu gostaria de sair, mas hesitei em fazê-lo. Havia mulheres com frutas na plataforma. Estavam acolcoradas no chão e erguiam seus cestos convidativamente. Hesitei porque não tinha certeza de que haveria tempo, mas ainda não estávamos em movimento. De repente, eu estava em outro compartimento, onde os estofamentos e os assentos eram tão estreitos que as costas ficavam diretamente pressionadas contra o fundo do vagão. Fiquei surpreso com isso, mas refleti que poderia ter trocado de vagão enquanto me achava em estado de sono. Havia diversas pessoas, inclusive um irmão e irmã ingleses, uma fileira de livros era claramente visível sobre uma prateleira na parede. Viteu e Alteofila tinham-os a riqueza das nações e Materandi motiou a matéria e movimento, de Klerk Maswell, um volume grosso e encadernado em tecido marrom. O homem perguntou a sua irmã por um livro de estilher, se ela o havia esquecido. Era como se os livros fossem hora meus, hora deles. Nesse ponto, senti-me inclinado a intervir na conversa num sentido confirmatório ou com substância a dor acordei transpirando por todo o corpo, pois todas as janelas estavam fechadas. O trem estava parado em Marburg na Estíria. Enquanto estava notando o sonho, ocorreu-me um novo fragmento dele, que minha memória havia tentado omitir. Disse em inglês ao irmão e à irmã, referindo-me a determinada obra, It is from, mas me corrigi, It is by sin, comentou o homem com a irmã. Ele disse isso corretamente. O sonho começava pelo nome da estação, que devia sem dúvida ter me acordado parcialmente. Substituí seu nome, Marburg, por Outurni. O fato de eu ter ouvido Marburg quando anunciado pela primeira vez, ou talvez depois, foi comprovado pela menção a Schiller no sonho, pois ele nascera em Marburg, embora não na Marburg da Estíria. Embora viajasse na primeira classe, eu estava nessa ocasião fazendo minha viagem em condições muito desconfortáveis. O trem estava inteiramente lotado e, em meu compartimento, eu encontraram uma dama e um cavaleiro que pareciam muito aristocráticos e não tiveram a civilidade ou não acharam que valesse a pena disfarçar sua contrariedade por minha intrusão. Minha saudação púlida não teve resposta. Embora o homem e sua mulher estivessem sentados lado a lado, de costas para a locomotiva, a mulher, não obstante, apressou-se, bem diante dos meus olhos, a ocupar o assento da janela em frente a ela, colocando nele um guarda-chuva. A porta foi imediatamente fechada e algumas observações mordazes foram trocadas entre eles sobre a questão da abertura das janelas. Provavelmente, perceberam de imediato que eu ansiava por ar fresco. Era uma noite quente e atmosfera no compartimento completamente fechado logo se tornou sufocante. Minhas experiências de viagem ensinaram-me que esse tipo de conduta desumana e despótica é característica de pessoas que estão viajando com passagens grátis ou meias passagens. Quando veio o condutor e lhe mostrei a passagem que havia comprado por um alto preço, saíram da boca da dama, em tom altaneiro e quase ameaçador, as palavras, meu marido tem passe livre. Ela era uma figura imponente de traços insatisfeitos, cuja idade não estava longe da fase da decadência da beleza feminina, o homem não proferiu uma só palavra, mas permaneceu sentado e móvel. Tentei dormir. Em meu sonho, vinguei-me terrivelmente de meus desagradáveis companheiros, ninguém poderia suspeitar dos insultos e humilhações que se ocultavam por trás dos fragmentos esparsos da primeira metade do sonho. Uma vez satisfeita essa necessidade, um segundo desejo se fez sentir, mudar de compartimento. A cena se modifica com tanta frequência nos sonhos, e sem que a menor objeção seja levantada, que não seria nada surpreendente que eu tivesse prontamente substituído meus companheiros de viagem por outros mais agradáveis, extraídos de minha memória. Mas ali estava um caso em que algo se ressentiu da mudança de cena e achou necessário explicá-la. Como e que, subitamente, fui ter noutro compartimento? Não tinha lembrança de ter me mudado. Só podia haver uma explicação, devo ter deixado o vagão enquanto me achava em estado de sono, um acontecimento raro, mas do qual se encontram exemplos na experiência de um neuropatologista. Sabemos de pessoas que empreenderam viagens de trem num estado crepuscular, sem trair sua condição anormal por sinal algum, até que, em algum ponto da jornada, de repente voltaram a se completamente e ficaram atônitas diante da lacuna em sua memória. No próprio sonho, por conseguinte, eu me estava declarando um desses casos de automatismo ambulatório. A análise tornou possível encontrar outra solução. A tentativa de explicação, que pareceu tão excepcional quando fui obrigado a atribuí-la ao trabalho do sonho, não fora uma tentativa original de minha própria autoria, mas copiada da neurose de um de meus pacientes. Já em outro ponto falei sobre um homem extremamente culto e, na vida real, de coração bondoso, que, pouco depois da morte dos pais, começou a censurar-se por ter inclinações homicidas, e a seguir caiu vítima das medidas de cautela que foi obrigado a adotar como salvaguarda. Era um caso de obsessões graves, acompanhadas de completo discernimento. A princípio, andar pelas ruas tornou-se um fardo para ele, pela compulsão a certificar-se de por onde desaparecer a toda e qualquer pessoa com quem tivesse deparado, se alguém de repente escapava seu olhar vigilante, ficavam-lhe sensação aflitiva e a ideia de que talvez o tivesse eliminado. O que estava por trás disso era, entre outras coisas, uma fantasia de Cain, porque todos os homens são irmãos. Devido à impossibilidade de realizar essa tarefa, ele desistiu das caminhadas e passava a vida encarcerado entre quatro paredes. Mas as notícias de assassinatos cometidos lá fora eram constantemente levadas a seu quarto pelos jornais, e sua consciência lhe sugeria, sob a forma de uma dúvida, que talvez ele fosse o assassino procurado. A certeza de realmente não ter abandonado sua casa durante semanas protegeu-o dessas acusações por algum tempo, até que um dia veio-lhe a cabeça a possibilidade de que talvez tivesse deixado a casa enquanto se achava em estado inconsciente, desse modo, podido cometer o assassinato sem saber nada a respeito. Dessa ocasião em diante, trancou a porta da frente da casa e entregou a chave à sua velha governanta, com instruções estritas para nunca deixá-la cair em suas mãos, mesmo que ele a pedisse. Essa, portanto, foi a origem de minha tentativa de explicação no sentido de ter trocado de vagões enquanto me achava em estado inconsciente, fora transposta para o sonho, prontinha, do material dos pensamentos oníricos, e estava obviamente destinada, no sonho, a servir ao propósito de me identificar com a figura desse paciente. Minha lembrança dele fora despertada por uma associação fácil. Minha última viagem noturna, algumas semanas antes, fora feita na companhia desse mesmo homem. Ele estava curado e viajava comigo para as províncias e para visitar parentes seus, que me haviam mandado chamar. Tínhamos um compartimento para nós, deixamos todas as janelas abertas a noite inteira e passamos um tempo muito agradável enquanto permaneci acordado. Eu sabia que a raiz de sua doença tinham sido os impulsos hostis contra seu pai, que datavam da infância e envolviam uma situação sexual. Assim, na medida em que me identificava com ele, eu estava procurando confessar alguma coisa análoga. E, de fato, a segunda cena do sonho terminou numa fantasia um tanto extravagante de que meus dois idosos companheiros de viagem me haviam tratado de maneira tão insociável porque minha chegada impediu o intercâmbio afetuoso que haviam planejado para aquela noite. Essa fantasia remontava, contudo, a uma cena da primeira infância em que o filho, provavelmente movido pela curiosidade sexual, irrompera no dormitório dos pais e dele fora expulso pelas ordens do pai. É desnecessário, penso eu, acumular outros exemplos. Simplesmente serviriam para confirmar o que depreendemos dos que já citei, que um ato de julgamento num sonho é apenas uma repetição de algum protótipo nos pensamentos oníricos. Em regra geral, a repetição é mal aplicada e interpolada num contexto inapropriado, mas, ocasionalmente, como em nossos últimos exemplos, é empregada com tal habilidade que, de início, pode dar a impressão de uma atividade intelectual independente no sonho. A partir deste ponto, podemos voltar nossa atenção para a atividade psíquica que, embora não pareça acompanhar invariavelmente a construção dos sonhos, ainda assim, sempre que o faz, empenha-se em fundir os elementos de um sonho que sejam de origem dispar num todo que faça sentido e esteja isento de contradições. Antes de abordarmos esse assunto, porém, temos a premente necessidade de considerar as expressões de afeto que ocorrem nos sonhos e compará-las com os afetos que a análise revela nos pensamentos oníricos. e aí Legenda Adriana Zanotto